Olá pessoal, Liliana Maltagliatti com vocês de novo. No último vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre colagem e nós comentamos com vocês que nós iríamos fazer uma série de vídeos sobre colagem. A nossa intenção é que a gente faça uma sequência de vídeos como se a gente estivesse realizando um tratamento ortodôntico. Então, depois que se fez o diagnóstico, o planejamento, o planejamento da colagem, a sequência de tratamento e dicas que a gente pode dar durante o desenvolvimento, desenvolvendo esse processo. E muitas vezes a gente recebe uma documentação, toma um tempo grande no planejamento, faz um bom diagnóstico e fica muito mais preocupado em definir qual dente que eu vou extrair, onde eu vou instalar minha ancoragem, como eu vou fazer uma distalização, uma mesialização, fechar os meus espaços e acabo não prestando tanto atenção no momento da colagem. Até alguns profissionais mais antenados buscam escolher uma prescrição que seja mais adequada, que seja mais própria, né? Ou indicada para aquele caso especificamente. Mas, além disso, é muito importante e facilita muito a nossa vida o planejamento do posicionamento dos brequets, independente de prescrição, independente de tipo de brequete escolhido. Então, a nossa intenção nesse procedimento de colagem, nós já falamos da colagem Tom Pits, que é uma colagem que tem como objetivo a constituição da curva do sorriso, né? Defendida pelo Tom Pits. Mas a gente precisa falar também da colagem básica, da colagem do Straight Wire. Como que ela nasceu, né? Alguns alunos falam, ah, professora, você usa o centro da coroa clínica, você usa estrela de Bune, posicionador, a regra do X, né? Então, a gente vai tentar passar para vocês, primeiro, a colagem básica do Straight Wire, né? E, durante os vídeos, vocês vão entender por que existe a estrela de Bune, por que existe o posicionador, por que existe a regra do X. Então, vamos começar do início, né? Se nós estamos usando brequetes pré-ajustados, que têm embutido neles as características de angulação, inclinação, rotação, posicionamento do dente e da coroa dentária de uma forma geral, a colagem preconizada pelo Dr. Andrews, que foi o idealizador do aparelho Straight Wire, é muito importante para que a gente tenha melhores condições de leitura da prescrição que foi embutida nesse brequete. Então, nesse vídeo que nós vamos mostrar agora para vocês, nós vamos explicar como é a colagem preconizada pelo Dr. Andrews, junto com o desenvolvimento do aparelho Straight Wire. E, a partir daí, nós vamos, então, conversar sobre alguns detalhezinhos de colagem que são importantes e pequenas alterações que podem ser realizadas, inclusive a utilização da regra do X, né? Que nós vamos citar já nesse primeiro vídeo, para que vocês possam, então, depois ir entendendo os processos, as alterações de colagem e as dicas de alterações de posicionamento de acordo com a conveniência de cada caso, tá certo? Então, vamos começar nesse primeiro vídeo. Fique aí com as imagens que nós preparamos para vocês sobre a colagem dos breques ortodônticos de acordo com a técnica Straight Wire, de acordo com o Dr. Lawrence Andrews, ok? Fica aí. Bom, pessoal, então vamos lá dar continuidade aos nossos vídeos de colagem. E hoje nós vamos falar, então, sobre a técnica de colagem tradicional do aparelho Straight Wire, desenvolvido pelo Dr. Lawrence Andrews. E nós vamos entender o porquê da importância da colagem que ele preconiza ser no centro da coroa clínica. Como que ele encontrou esse ponto e por que ele preconiza esse ponto. O Dr. Lawrence Andrews fez uma série de trabalhos na década de 60, que começou inicialmente com o objetivo de verificar qual que era a padronização ou a excelência de finalização dos casos tratados nos Estados Unidos. E culminou com uma série de trabalhos que acabou gerando tanto o trabalho das seis chaves de oclusão de enteros, que a gente utiliza como referência de tratamento, né? Como o desenvolvimento do próprio aparelho Straight Wire, ok? Então, para que ele tivesse a referência do posicionamento dentário ideal, ele utilizou modelos de oclusão normal. E a análise das características das coroas desses modelos levaram ele a desenvolver o aparelho Straight Wire. Foram vários trabalhos, como eu disse, mas especificamente o de 1972 fez com que ele utilizasse e demarcasse e determinasse referências nas coroas dentárias para definir as características dessas coroas, que levou a sua preconização tanto da prescrição quanto do posicionamento dos acessórios. Então, para que ele pudesse avaliar quais eram as características de posicionamento no espaço das coroas dentárias, ele precisou de usar algumas referências que nós vamos descrever a seguir. Importante primeiramente citar que, como ele usou modelos de gesso, ele não tinha, obviamente, a visualização das raízes desses dentes. Então, ele usou o que a gente chama de coroa clínica dentária, que é a coroa anatômica, que é o tamanho da coroa propriamente dito, descontado o espaço ou a sobreposição da gengiva livre sobre essa coroa. Então, a coroa anatômica, ela vai da junção amelo-cementária até a incisal. E a coroa clínica vai da inserção gengival até a incisal. Então, desconta a parte da coroa que é sobreposta pela gengiva, que normalmente é de 1,8 milímetros. Então, nós poderíamos dizer que a coroa clínica, ela é a coroa anatômica menos 1,8 milímetros, ou 1,8 milímetros a partir da junção amelo-cementária. Então, foi essa coroa que ele usou como referência para analisar as características de posicionamento dentário. As referências que ele utilizou para fazer essa avaliação foram o longo eixo vestibular da coroa clínica e o ponto EV. O que é isso? Ele definiu com o lápis, ele riscou em todas as coroas dos modelos de gesso a porção mais proeminente da coroa. Então, ele pegou o lápis, colocou esse lápis tangenciando a coroa dos dentes e fez um risco definindo a porção mais vestibular. Então, onde o lápis riscasse, significava que ali era a porção mais vestibular. E chamou esse eixo de eixo vestibular da coroa clínica, o famoso EVCC, que é o longo eixo da coroa clínica. Nossa, ok? Nos incisivos caninos e pré-molares, ele fez exatamente assim com o lápis. Nos molares, em vez de tangenciar e riscar com a grafite, ele marcou o sulco vestibular das coroas dos molares. Então, a referência de eixo vestibular ou de longo eixo da coroa clínica nos molares não é a sua porção mais proeminente e sim o sulco vestibular. Ok? Essa é a primeira referência. A segunda referência foi a demarcação do ponto EV, ou seja, em cima do EVCC, em cima do eixo vestibular da coroa clínica, ele marcou o ponto médio no sentido cérvico-oclusal, que delimitaria, então, o meio dessa coroa clínica no sentido vertical. E esse ponto, localizado, então, na metade vertical dessa coroa, posicionado sobre o longo eixo das coroas, ele chamou de ponto EV, o ponto do eixo vestibular. EV, eixo vestibular. Certo? E assim, ele definiu que, se os bretes fossem posicionados em cima do ponto EV, sobre o longo eixo, ao final do alinhamento e nivelamento, os dentes estariam corretamente posicionados. E por que ele definiu que os bretes teriam que ser posicionados centralizados no ponto EV? Porque, para definir características como contorno da coroa, qual é o contorno convexo da coroa desses dentes, bem como a espessura oclusal desses dentes, para ele definir espessura de base de brete, contorno de base de brete, ele desgastou esses modelos de gesso em sua oclusal, foi desgastando, 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 até o ponto EV, em todas as coroas. E aí, ali, naquele ponto, ele definiu qual era a curvatura da coroa, qual era a espessura da coroa, tá? Então, por isso que os bretes pré-ajustados, eles são confeccionados, eles são desenhados para serem posicionados nesta região, certo? Então, quando os dentes tivessem passado por um processo de alinhamento e nivelamento com os bretes corretamente posicionados, ao final, passando-se um fio, o último fio de nivelamento, esses pontos estariam todos na mesma linha, formando o que ele definiu de plano de Andrius. Então, é o alinhamento de todos os pontos a vez de todas as coroas clínicas, ok? Que a gente pode, num caso de final de alinhamento e nivelamento, definir como se fosse um fio 19 por 25 de aço. Então, o fio 19 por 25 de aço, ele representaria a constituição do plano de Andrius. Ok? Então, eu vou lá, na cor, quando eu vou posicionar o meu brete na coroa clínica, aqui, representando o incisivo central, eu vou definir qual é o ponto médio dessa coroa e vou definir o longo eixo dessa coroa, o seu EVCC. E aí, o meu brete terá que ser posicionado, então, o centro geométrico do brete tem que ser posicionado em cima do ponto EV e com o seu longo eixo em cima do longo eixo dessa coroa clínica, tá certo? Muito bem. Aí, eu vou, então, posicionar, assim, todas as coroas clínicas para definir o alinhamento e, com isso, eu vou ter certeza que o meu brete está posicionado no centro da coroa clínica, tá certo? Então, este é o método de posicionamento de bretes definido pela técnica Straight Wire. Ou seja, a colagem dos bretes com o seu centro no ponto EV e com o longo eixo no EVCC deixará todos os dentes alinhados e nivelados com inclinações, angulações e rotações corretas no fio 19x25 de aço. Então, a partir de então, nós que utilizamos o aparelho Straight Wire passamos a utilizar o centro da coroa clínica como referência de posicionamento do brete. No entanto, existem algumas armadilhas desse método que é importante da gente citar. São armadilhas de posicionamento no sentido vertical, no sentido horizontal, né? Que são importantes da gente observar. Por exemplo, esse posicionamento no centro da coroa clínica de todas as coroas dentárias ela não leva em consideração variações anatômicas dos dentes. Então, eu passo a pensar que todos os meus dentes têm tamanhos proporcionais entre si. Se eu tiver, por exemplo, uma situação em que um incisivo lateral é muito menor do que um incisivo central seja por simplificação de forma, seja por desgaste, por fratura, resina, restauração, ele vai ter um posicionamento centralizado do brete que não é o seu posicionamento real, né? Se eu tivesse a coroa com o seu tamanho normal ou tamanho médio, com o tamanho médio normal da população. Então, o que vai acontecer? Quando eu definir o centro da coroa do central e o centro da coroa do lateral e posicionar os meus bretes obedecendo o critério ao passar o fio de nivelamento o lateral vai instruir, o central vai instruir. E vai fazer com que mesmo eu possa ter um alinhamento correto da incisal e dos incisivos mas vai gerar um degrau importante na hora de acontecer esse nivelamento. Ou o incisivo vai ficar nivelado em incisal e a cervical vai ficar com o degrau grande ou eu vou nivelar a cervical e o degrau grande vai ficar na incisal porque eles são de tamanhos diferentes, certo? Então, nesse caso, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o sorriso do paciente se ele mostra a porção gengival. Então, aqui, por exemplo, esse incisivo lateral, ele é bem menor do que esse incisivo central. Então, a exposição de gengiva que nós temos no incisivo central é muito menor do que o incisivo lateral. E isso tem um comprometimento estético do sorriso. Observe que se eu arrumar esse posicionamento do lateral e fizer um nivelamento desses dentes pela sua margem cervical e depois reconstituir esse lateral esteticamente observe como a exposição gengival dele diminui e fica mais estético o sorriso. Então, eu não posso cegamente colocar no centro da coroa de todos os dentes sem avaliar essas variações anatômicas. Então, sim, a minha referência é o centro da coroa. Mas eu vou ter que observar individualmente em cada paciente meu se não existe nele variações anatômicas que me façam, em um dente ou outro, ter que deslocar a altura de posicionamento. A mesma coisa acontece no incisivo lateral grande ou porque o central é que está desgastado, restaurado e perdeu a altura ou porque o lateral é grande mesmo, né? E aí, nós vamos ter o mesmo problema. Nós vamos definir o centro das coroas, vamos posicionar os brackets tendo como referência o ponto EV e o EVCC. Aí, quem vai instruir é o lateral, quem vai instruir é o central. E aí, eu vou ter o nivelamento de margem cervical e eu vou ter o degrau aí na incisal, que é o que eu comentei aqui já, mas no sentido oposto, considerando agora o central como um dente menor. E isso é ruim. O próprio paciente, quando cria esse degrau incisal, o próprio paciente reclama. Na cervical, eles não têm tanto olho clínico para fazer essa queixa, mas na oclusal, sim. E, novamente, a gente vai ter que olhar qual é o sorriso do meu paciente. Então, aqui está exemplificado o que eu acabei de dizer. Uma coroa de incisivo central em altura menor do que a do incisivo lateral. Então, observe que a cervical está na mesma altura e existe um degrau incisal. Então, quando eu for colar, o que eu tenho que pensar? Ou eu vou colar o brect intruindo esse central, certo? Deixando o nivelamento cervical correto e aumentar esse central. Ou eu vou colar o brect do lateral mais para a incisal e intruir o lateral e ficar com desnivelamento na cervical. Então, esse tipo de decisão, eu faço baseado no sorriso do meu paciente, para não deixar esse desnivelamento incisal que compromete o sorriso do meu paciente. Então, os pacientes que têm sorriso alto, ou seja, quando eles sorrirem, eles mostram todo o dente superior, toda a coroa dos incisivos, mais uma faixa gengival, eu preciso privilegiar o nivelamento da margem cervical. E depois eu faço o ajuste estético. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu aumentar esse incisivo central, eu fico com uma proporção melhor sem atrapalhar o nivelamento cervical. E depois eu posso fazer um ajuste com pequeno desgaste nessa área mais arredondada do incisivo lateral, tá? Então, deste lado, isso está corrigido e deste lado, não. Olhe como fica mais estético o nivelamento dentário, né? Quando a gente faz esse ajuste com estética. Então, é importante a gente já visualizar isso ao início, até para que os nossos pacientes sejam informados da importância, da necessidade, no final do tratamento, de uma complementação estética. Então, a regrinha é, se o paciente tiver sorriso alto, eu vou privilegiar o nivelamento das margens cervicais e depois eu vou acertar essa proporção de tamanho na reanatomização estética. Agora, se o paciente tem sorriso baixo, então esse nivelamento de margem cervical aqui não tem importância nenhuma. Porque mesmo sorrindo, forçando o sorriso, o paciente não consegue mostrar a cervical dos dentes e nem a faixa gengival. Então, aí eu vou privilegiar o nivelamento das incisais, né? E aí vai valer, neste caso, se precisar, a regra do X. Então, nos próximos vídeos que nós vamos postar para vocês, nós vamos ter um falando especificamente do nivelamento cervical e da técnica de colagem para o nivelamento cervical, e o outro falando da regra do X, quais são as regrinhas da colagem dos brechtes utilizando a regra do X, ok? Na região anterior, como a gente está falando, que é uma região estética, eu posso tanto privilegiar a margem cervical, no caso do sorriso alto, ou a incisal, no caso do sorriso baixo. Na região posterior do arco, nós não temos um comprometimento estético importante, né? Na região posterior do arco, é mais importante que a gente tenha um bom nivelamento oclusal, ou seja, as cristas marginais dos pré-molares e dos molares têm que estar na mesma linha para que a gente tenha uma boa definição de ponto de contato, evitar a impactação de alimentos e etc. Então, na região posterior, o nivelamento das cristas marginais, que equivale ao nivelamento da incisal na região anterior, é mais importante do que o nivelamento cervical. Então, a gente vai deixar um pouco de lado o nivelamento cervical na região posterior, tá? Então, na região posterior, quando a gente tiver variações anatômicas de tamanhos de coroas dentárias, nós vamos privilegiar o nivelamento oclusal. E vamos sempre usar a regra do X quando a diferença de tamanho de coroas dentárias estiver presente. Isso é muito frequente entre os pré-molares, os segundos pré-molares serem bem menores do que os primeiros pré-molares. E aí, o que acontece? Um dos dois fica em infra-oclusão. Se a gente colar no centro da coroa clínica sem perceber, sem se dar conta dessa variação de anatomia de tamanho dentário, o que fica mais intruído cria uma ausência de intercuspidação. Então, a gente chega no final e fala, nossa, mas esse framular tá no ar, ele não tá intercuspidado. E muitas vezes isso ocorreu porque nós colamos no centro da coroa clínica dele, no centro da coroa clínica do segundo pré e eles não tinham tamanhos de coroas iguais e aí sofreu a movimentação vertical e um ficou mais instruído e o outro mais intruído. E aí, a gente fica querendo colocar elástico, muitas vezes é só reposicionar o breque que a gente resolve o problema. Tá certo? Então, na região posterior, sempre usar a regra do X quando tiver alterações anatômicas e mais uma vez a gente vai conversar sobre isso em vídeo posterior. E aqui, mostrando claramente que nessa imagem não aparece, olha a diferença de tamanho, de altura dessa coroa desse primeiro pré-molar para esse segundo pré-molar. É muito diferente. Então, eu já colei descontando essa diferença. Então, uma das regrinhas básicas do X é você escolher a coroa de menor tamanho, nela você posiciona o breque com a referência do centro da coroa do ponto EV e depois você vai copiar o X desse dente para o dente homólogo que é o primeiro pré-molar. E depois você usa a regra do X para os demais dentes. Então, esse breque está deslocado para o oclusal propositadamente para que não haja depois no final do alinhamento e nivelamento um degrau nas cristas marginais entre esses dois dentes. Ok? Então, a técnica da colagem no centro da coroa clínica ela é importante na técnica straight wire mas a gente tem que ficar de olho nessas variações de tamanho de coroa anatômica. Certo? E com relação à armadilha no sentido horizontal médio-distal é porque nós muitas vezes esquecemos que quando o Andrius definiu as referências de posicionamento quando ele definiu o longo eixo da coroa clínica ou seja, o EVCC ele não mediu o centro geométrico meso-distal dos dentes ele pegou o lápis tangenciou e riscou a coroa ou seja, ele definiu a porção mais proeminente da coroa e não metade meso-distal alguns dentes alguns dentes principalmente os caninos tem a sua porção mais proeminente deslocada do seu centro geométrico geralmente mais paranesial então a gente pode errar se esquecendo desse detalhe e procurando o centro meso-distal de posicionamento então aqui por exemplo este canino a gente percebe que se eu fosse pegar a metade da coroa aqui o centro ele deslocaria naturalmente esse breque de posição então a gente vai sempre procurar a porção mais proeminente do breque da coroa para posicionar o breque certo? e a melhor forma de nós checarmos essa nossa colagem é usar um espelho clínico olhando do ponto de vista oclusal a montagem desse breque tá? isso é fundamentalmente importante nos caninos não só os superiores mas principalmente os inferiores geralmente a porção mais proeminente está deslocada para mesial então nós temos que adequar a colocação do acessório no equador protético ocluso gengival na parte mais volumosa da coroa e automaticamente ele vai ficar ou no centro ou mais pro mesial da coroa desses caninos tá? então lembrando que ele fez esses riscos de longo eixo que o risco nem sempre vai coincidir com o centro geométrico mais listal essa é uma imagem de um trabalho bem bonito que nós fizemos quando ainda éramos professores docentes na universidade metodista com a turma do mestrado onde nós fizemos um trabalho bastante grande com a conclusão normal nós avaliamos mais de 6 mil indivíduos da região da BC paulista e fizemos um dos trabalhos foi avaliar foi replicar o trabalho do Andres de avaliação de inclinação e angulação dentária que foi a tese de mestrado defendida pelo Adriano Zenelato então a marcação deve ser seco lápis preto onde a grafite tangencia a superfície vestibular ou seja vai ser marcada a parte mais proeminente da coroa e não o centro geométrico mesodistal nos incisivos e nos pré-molares a gente tende a errar menos nesta questão tá? por quê? porque normalmente a parte mais proeminente da coroa coincide com o centro geométrico então se a gente buscar o meio olhando por oclusal sempre procurar o meio e a parte mais proeminente geralmente elas se coincidem certo? só que pré-molares até por uma questão de posicionamento nosso na cadeira e talvez um pouco influenciado pelo posicionamento do canino a gente tende a errar o posicionamento colando mais pra mesial como é o caso clínico aqui esse brecht tá nitidamente mais mesializado talvez pela visualização por isso a importância da gente checar a colagem usando o espelho clínico olhando por oclusal tá certo? agora os caninos e os molares o ponto o longo eixo vestibular deles o EVCC deles dificilmente estará coincidente com o centro geométrico então incisivos e pré-molares é mais comum o EVCC coincidir com o centro geométrico mais distal caninos e molares não os caninos como nós dissemos geralmente está mais para mesial então se nós medirmos aqui essa distância o diâmetro né a metade dele vai estar pra distal do posicionamento do brecht porque esse brecht foi corretamente posicionado ele foi colocado em cima da porção mais proeminente ou seja em cima do ponto EV então sempre chequem isso tanto no canino superior quanto no canino inferior e o molar a mesma coisa lembra que no molar o risco do lápis não era no centro da mesodistal da coroa era no sulco vestibular e o sulco vestibular da coroa dos molares normalmente também está mais para mesial então o tubo de colagem ele vai ficar com o seu centro em cima do sulco vestibular e em referência a coroa acaba ficando deslocado para mesial então novamente se eu medir aqui a distância a sua metade vai estar mais deslocada para a distal porque nós vamos posicionar o tubo em cima o seu centro em cima do sulco vestibular que é o EVCC dos molares então não se esqueçam disso para não cair na armadilha de buscar o centro mesodistal sempre e acabar errando no posicionamento dos bretes e por fim relembrar uma coisa que já foi dita no vídeo anterior na colagem do Tompites que é o perigo de dentes com a cúspide muito pronunciada principalmente os caninos isso pode acontecer primeiro pré também mas os caninos são os dentes mais acometidos o que que acontece quando o canino ele é muito pontudo ele tem uma ponta muito forte muita forma de V a coroa dele fica alongada então a hora que nós posicionamos os bretes buscando o ponto EV o centro da coroa ele tende a ficar um pouco mais para a cervical se a gente for considerar a regra do X por exemplo e aí ele acaba ficando mais instruído um pouco em relação aos incisivos isso faz com que não tenha uma estética bonita também essa imagem clínica não é a ideal porque os incisivos também estão vestibularizados portanto comprometendo a obtenção da curva de sorriso mas quando a gente deixa a ponta do canino muito proeminente e instruída tem muita dificuldade de a gente obter aquela curvatura que nós conversamos no vídeo anterior então lá nós já dissemos aqui nós repetimos que para que a gente tenha o posicionamento correto da coroa o ideal seria então desgastar esse biquinho essa parte pontuda do canino deixar ele arredondado e aí sim usar a coroa clínica o ponto EV achar o ponto EV e fazer a colagem do nosso acessório tá ou a gente faz a colagem descontando essa essa cúspide aqui pronunciada o canino vai instruir depois a gente arredonda mas se pudesse arredondar antes eu sei que muitas vezes o paciente não concorda muito com isso então nem em todos os casos a gente vai conseguir fazer isso né mas fica aí a dica para que a gente tenha sempre em mente e se lembre na hora de encontrar um caso semelhante para conversar com o paciente sobre a possibilidade de fazer essa reanatomização e dar uma melhor condição de conseguir um arco de sorriso assim mais bonito o nivelamento de canino mais bonito né e aí com a cúspide mais arredondada isso facilita bastante a obtenção de um posicionamento mais adequado certo muito embora a gente saiba que nem sempre o paciente vai aceitar isso ok então para finalizar eu gosto muito dessa frase eu não sei exatamente se essa frase originalmente é do Bjorn Saksson que é um norueguês ortodontista muito bom mas eu ouvi ele falando essa frase numa das palestras que eu assisti em que ele falava que a arte da finalização é a arte do começo ou seja quanto melhor nós posicionarmos os brechtes no início melhor nós teremos condições de finalizar então como nós dissemos no início do vídeo às vezes a gente fica tão preocupado com a mecânica que nós vamos fazer com o tipo de ancoragem que vai ser utilizado e simplesmente escolhemos um brecht ou uma prescrição e colamos meio que mecanicamente no automático sem olhar essas características esse posicionamento esses tamanhos de coroa as diferenças de coroa e outras outras variáveis que nós vamos conversar em vídeos futuros e acaba dificultando nossa finalização quanto mais corretamente nós posicionarmos os acessórios quanto mais nós tivermos olho clínico para visualizar e enxergar quais coroas nós vamos realmente utilizar o ponto EV e colocar no centro da coroa clínica e quais dentes nós vamos buscar outras posições para adequar melhor o brecht e pensando na finalização menos trabalho nós teremos de finalização menor o tempo de finalização né então a boa finalização o tratamento bem feito bem acabado bem intercuspidado ele tem tudo a ver com a colagem de brecht e é por isso que nós estamos fazendo essa essa série de de vídeos sobre colagem tá certo então nos próximos vídeos nós vamos falar especificamente da técnica de colagem pela margem cervical da técnica de colagem do X e depois vídeos com dicas de alteração de posicionamento para melhor desempenho clínico ok então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixam o like não esqueçam de assinar o canal e ativar as notificações para que vocês fiquem sabendo dos nossos novos vídeos certo e se puderem compartilhem o vídeo convidem os seus amigos para entrar no canal quanto mais a gente tiver melhor e podem deixar nos comentários também qualquer dúvida qualquer sugestão de vídeos futuros tá certo um grande abraço e até a próxima e até a próxima